Bom dia, amores da minha vida! E aí, equipe? Só passando prazer pra vocês que eu estou bem. Dormi bem, acordei bem. Já acordei, já tomei um banho, soltei meu cabelo. Botei um vestido, porque eu sou obrigada. Ah, fica vestido feia, só não feia. Botei, ó, um vestidinho. Gente, vocês acreditam? Eu me arrumei, tá? Sim, botei um vestido pra vocês, tá bom? Porque eu ia conversar com vocês aqui e tal, falar umas coisas. Pode conversar mesmo. Tô de boa, tô sentada, tô repousando, tá? Pra vocês não querem me bater aí. Tá tudo certo por aqui, mas aí dá pra conversar, né? Conversar eu posso. Mas agora eu vou dar uma... Vou entrar ao vivo daqui a pouco. Vou até falar pra vocês. Meu programa vai a meio-dia, então liguem as TVs pra me ver. Mas aí assim que der, assim que tiver um tempo, eu venho aqui pra falar com vocês. Eu quero falar, pô. Eu tenho muita coisa pra falar. Muita coisa pra conversar. Vocês sabem que eu gosto de falar com vocês, entendeu? Então quando acabar eu venho aqui pra... Pra desconversar minhas vidas, poxa. A gente aqui em casa segue na obra da bagunça. Mas hoje tá colocando os armários da cozinha. Tá ficando a coisa mais linda, gente. Eu não vejo a hora de mostrar pra vocês o resultado. Tá incrível demais. Uma grávida mais linda que essa. Porque eu nunca vi uma grávida mais linda que essa. Eu nunca vi. Ela só chega... Ela bota os looks, filha dela. Ninguém, amiga, fala isso pra mim. Só eu. Se você é perfeita, eu não vi. Na tia, eu amo.